Oi gente, tudo bem? Gente, estou continuando nessa saga de querer mostrar pra vocês onde está tendo promoção, onde está tendo Black Friday. É difícil acompanhar, eu fico deixando sempre lá no Instagram, pra quem não me segue, arroba Luma Serve Oficial. Lá eu consigo botar sempre em tempo real, né? Tipo, ah, está tendo promoção em tal site. Mas eu sei que nem todo mundo tem Instagram e todo mundo consegue usar, não gosta, enfim. Então eu fico tentando botar o vídeo aqui no canal, é difícil pra caramba. Por exemplo, esse vídeo aqui da In The Box deveria ter saído ontem, porque começou Black Friday ontem. Só que ontem já teve outro vídeo e não deu tempo de eu gravar o da In The Box e algumas coisas já esgotaram. Então corre lá no site pra vocês garantirem o que não esgotou ainda. E esses perfumes que eu vou falar aqui agora são os perfumes que seriam os primeiros que eu ia procurar no site nessa época de Black Friday. Que são os que eu acho que são os mais gostosos, que mais rendem elogios e tal. E que eu acho que vocês deveriam aproveitar. Tem perfume até por 70 e poucos reais lá, gente. 100 ml. Então assim, vale muito a pena. Só que, né, espero que não tenha esgotado até eu postar esse vídeo. Eles estão dando também, acho que tem um kit com necessaire. Que vocês podem comprar, mas eu acho que esgotou. Não tenho certeza, mas é melhor olhar lá. A linha própria da In The Box ainda não tá na promoção, ainda não tá na Black Friday, mas vai entrar. Eu vou deixar a data aqui na frente que vai entrar a linha própria na Black Friday, porque ainda não entrou. Por enquanto, só os inspirados, que a gente ama muito também. Então vamos lá. Eu quero começar com esse aqui, que é o inspirado no Cid, Jorge Armani, Civita. Pra mim, gente, o Civita é aquele que agrada a uma mulher mais madura, agrada a uma adolescente, agrada o seu boy, o seu esposo, o seu noivo, o seu namorado, o seu pai, o seu filho. Por quê? É um perfume delicioso, gente. Eu acho que não tem o que desagradar nesse perfume. Pra mim, ele é um perfume bem meladinho, porque você sente nitidamente o mel nesse perfume. Mas você sente também um toque de licor, né? Ele me lembra um pouco daqueles melzinhos que eu comia quando era criança, não sei se ainda existe. Tinha de várias cores, não sei se vocês lembram. Só que no final das contas, todos tinham o mesmo sabor. Mas o cheiro era o cheiro que eu sinto nesse perfume aqui. Mas, Luma, então ele é só cheiro de melzinho que você comia na infância, não? Ele tem um cheiro, gente, primeiro que ele gruda nas coisas, né? Eu conto essa história pra vocês, que ele grudou na barba do Éder. Você abraça a pessoa, então o cheiro fica na pessoa. Mas o cheiro é tão gostoso que a pessoa se apaixona e fica até feliz do cheiro estar nela, sabe? Mas não fica aquela bomba na pessoa. Fica aquele rastro, porque de vez em quando a pessoa sente assim, Nossa, o cheiro da Luma ficou em mim. Nada de tipo, uau, que o meu cheiro passou pra pessoa, a ponto da pessoa nem precisar passar perfume, que meu cheiro tá nela. Não, não é nada disso. O cheiro que vai ficar na outra pessoa não quer dizer que vai apagar o perfume que aquela pessoa tá usando, não. Mas se a pessoa cheirar o braço dela, ela vai sentir o meu rastro ali. Eu acho isso muito legal. É um perfume que o Éder elogia demais. É um perfume que ele falou, Nossa, primeira vez que você tá usando um perfume mulherão, né? Nossa, ele é muito bom. Ficou me cheirando direto. Tanto que o cheiro grudou nele, que ele ficou um tempo todo me agarrando. Então o cheiro ficou nele. É um cheiro que agrada muito aos homens, né? Os homens gostam de se sentir nas mulheres. Eu me apaixonei por essa fragrância. Eu senti o original num decante. Eu me apaixonei desde o primeiro momento. Comprei super caro o original. E eu lembro que a primeira vez que eu usei, eu fui no dentista com esse perfume. E eu fui com a minha mãe. E eu tomei banho do perfume, achando que eu tava arrasando. Falei, mãe, não tá te incomodando não o cheiro do meu perfume? É ela. Tô nem sentindo. Gente, foi muito caro na época. E nem era de 100ml. Era de 50ml. E aí, quando o Indebox criou o Civita, que, tipo, na minha opinião, é idêntico. Eu não sou nenhuma perfumista. Eu apenas uso, né, o perfume. E digo pra vocês o que eu achei. Eu não sinto nenhuma diferença. Eu acho idêntico. Só que é forte. As pessoas sentem, finalmente. As pessoas elogiam. As pessoas notam. Porque uma fragrância tão gostosa, as pessoas nem sentirem, gente, dá dó, né? Então esse aqui, a fragrância, na minha opinião, é idêntica à original. É lógico, gente. Não tem como ser 100% igual. O líquido que tá lá dentro do original não é o líquido que tá aqui. Mas eu tô falando que pro meu nariz, eu não sinto nenhuma diferença. É lógico que se você for analisar com calma o perfumista, quem estudou isso, vai notar várias diferenças. Mas pra mim, né, que estou usando, não sinto diferença alguma. Fico mega satisfeita, sem falar que ainda projeta pra caramba. Então o C de Jorge Armani. Esse aqui se inspirou no C de Jorge Armani, tá? Se chama Civita, é de 100ml. E eu acho que é um dos primeiros que vocês têm que olhar lá no site, se tá na promoção, pra adquirir. Muito bom. Vem the box. O outro... Ai, gente. Esse aqui. Meu amorzinho. Que é o Yes For Her. Ai, teve uma escrita que falou assim... Numa, qual o mesmo nome daquele perfume que você passou esmalte na frente? Que vergonha, gente. Por que que eu fui fazer isso? Aí todo vídeo eu tenho que ficar explicando que eu fiz esse coração aqui, sim, porque eu amo esse perfume. Mas também porque eu ficava perdendo ele no meio dos outros. E eu ficava muito chateada. Às vezes eu queria sair com esse cheiro. Ele é inspirado no Yes I Am, da Cacharel. E eu não encontrava o perfume, que eu tenho muitos. E aí eu fiquei muito chateada. Um dia que eu achei, falei, o quê? Eu vou te pintar todinho, pra eu nunca mais te perder. Aí eu pintei ele todinho. Mas pra mostrar que pra vocês fica super feio, ó. Ah, esse aqui já tá na metade. Eu vou mostrar pra vocês o novo. Eles me mandaram um backup, né? Já que eu amei tanto o perfume. Aí esse aqui tá novinho, guardadinho. Yes For Her. E, gente, esse aqui tem cheiro de boneca nova. Tem cheiro de... Muita gente fala que tem cheiro de bala house de morango. Na verdade, o que tem nesse perfume não é morango. É frambuesa. A fragrância é queridinha por muita gente. É daquele batom da Cacharel. Aquele vidro em formato de batom. Que eu acho lindo. Eu até tenho o original, mas nem uso. Porque, né? Eu tenho o da In The Box, que é muito mais em conta. E agora tá muito mais em conta lá no site. Porque também entro na Black Friday. Tá? É 100ml de perfume. Esse aqui, inclusive... Deixa eu mostrar os dois. Tenho dois. Eu falei pra vocês, né? Que eu fui visitar a minha avó. Passei porque a fragrância é uma delícia. A fragrância não incomoda ninguém. A minha avó, ela bem idosa. Então eu não queria passar nada. O que fizesse ela passar mal, né, gente? Pelo amor. Então, eu escolhi uma fragrância que a fragrância é delicada. Cheira de bonequinha. Cheira de boneca nova. Gostoso demais. Ele lembra uma mulher, só que uma mulher não sensual. Eu não acho que puxa nada pra sensualidade, sabe? Puxa pra meiguice. Pra romantismo. É muito gostosinho. Eu sinto também esse toque de morango nele. Que na verdade é frangueza. Eu não sinto tanta bala. Mas você sente um toquezinho doce que eu entendo, sim. Por que vocês fazem com que esse cheiro se transforme em house de morango. Porque ele também traz um frescor. Por isso house, né? Porque house traz aquele geladinho na boca. E aí, quando eu usei lá, quando fui visitar a minha avó. Todo mundo que minha avó mora numa casa aqui no quintal, moram vários filhos. Então a gente vai lá, toda hora chega um filho, né? Todo mundo que entrava no cômodo falava. Nossa, mas às vezes, tipo, eu tava na sala. A pessoa chegava aqui, a porta é pela cozinha. A pessoa entrava. Nossa, mas esse porco chegou aqui é muito cheiroso. E era o meu perfume que tava no ambiente todo. Sem querer eu chamo uma atenção danada. Mas foi uma atenção super positiva. Eu adoro quando eu abraço a minha avó. E ela fala, nossa, cheirosa. Ela sempre fala isso. E eu tava usando esse aqui. Yes for her, da In The Box. Cara, os perfumes da In The Box tem fixação e projeção muito boas. Eu gosto demais do desempenho. Então esse aqui eu também acho que vocês devem correr atrás dele. Outro. Ah, esse aqui eu preciso falar. Gente, esse aqui, o meu amigo, ele também tem. Que é o Linter Nui, inspirado no Lanterdi. Gente, que perfume forte é esse? Eu acho que de todos os da In The Box, esse aqui é o mais forte. Eu acho que é. Feminino, pelo menos, eu acho que é. Assim que ele chegou, eu fiquei apaixonada, né? Porque a primeira coisa que eu senti foi o doce. Eu falei, hum... Um doce com azedinho, que delícia, cheiro de bala, mas não é. Ele é doce, mas depois se destaca as flores. Mas aquele meladinho, sabe? Aquele meladinho de açuquinha que eu sinto nele. Um açúcar quente por cima dessas flores. Pra mim, fica até o final. Porém, você sente as flores depois destacadas. E pra mim, apesar desse doce, não é um perfume infantil. Tá longe de ser infantil. Não passa esse perfume nas crianças. Porque esse perfume aqui foi feito pra seduzir. Não acho que combina nem um pouco, nem com o adolescente. É um perfume meio que maldoso mesmo. Instigante, sabe? Pra chamar atenção. Perfume pra chamar atenção. Você imagina uma mulher toda arrumadona, gostosona, sabe? Causando, assim, aquela mulher que o cara... Que ela passa, os caras viram o pescoço. A gente imagina estar com um perfume desse. Esse aqui, gente, o meu amigo, o meu melhor amigo, ele tem. E aí a gente marcou de no shopping, porque é aniversário dele. Ele falou, vamos comer uma pizza? Ele falou, vamos comer uma pizza. Mas vamos rodar no shopping também, né? Que a gente adora rodar lá no shopping. Olha, a gente foi na Americanas. A gente foi em muitos lugares. Eu sei que... Gente, o cheiro dele não parava de projetar. Muito, muito, muito. Eu falei, eu tenho certeza que ele tá com o perfume da Enderbox. Tinha certeza. Até que um momento eu falei, qual perfume que você tá usando? Teve uma hora que eu já tava, tipo, com fome. E aí, com fome... Gente, se tiver com um perfume muito forte, eu passo mal. Com fome, aí... Aquele perfume dele já... Tipo assim, eu já tava saindo de trás dele. Porque a gente olhando, assim, as prateleiras lá da Americanas, ele dava dois passos. Parecia que vinha uma nuvem de perfume, assim, ó, na minha cara. E eu, gente, como assim? Vou sair da reta. Porque aí ele andava, o rastro não vinha na minha direção. Eu já tava passando mal. Não sei se ele passou muito. Mas não sei, gente. Eu acho que é porque projeta muito mesmo. Aí ele falou, eu tô usando aquele da Enderbox. O Linter Nui. Eu falei, ah, sabia. Quando ele falou, tô usando aquele da Enderbox. Eu, ah, sabia. Porque, cara, Enderbox fixa e projeta demais. É um perfume que dificilmente vai deixar você na mão, sabe? Vai deixar você decepcionada com fixação, com projeção. Então, eu acho que esse aqui é pra pessoas causadoras. Pra pessoas que gostam de causar, marcar presença, se chamar a atenção e falar, ô, tô aqui, olhem pra mim. Linter Nui, tá? Agora vamos pro próximo. Ah, gente, esse aqui eu tenho que mostrar, apesar de não ser feminino. É o perfume que, nossa, meu pai seca o vidro. O Eder gosta muito. E eu sou apaixonada por essa fragrância, que é o The Blue. Que ele é inspirado no Bleu de Chanel. É o perfume que meu pai mais gosta. Eu tô mostrando na cara de pau mesmo o vidro vazio. Porque meu pai, na cara de pau, secou o vidro do perfume. Não tenho nada pra mostrar. E ele secou o vidro. Eu joguei fora o vidro. Eu dei outro a ele. Ele secou o vidro. Agora, aí eu dei outro a ele. Minha mãe hoje falou assim, porque hoje é aniversário dele. Aí eu dei um outro presente. Aí minha mãe, dessa vez não é perfume não. Eu falei, ah, perfume chega, né? Porque, né? Toda vez que ganha perfume, já tá cheio de perfume. Minha mãe, não tá não. Como que não tá não, gente? Já acabou já aquele também. Gente, olha, eu puxei isso do meu pai, gente. Meu pai ama perfume. Ama. A minha mãe tem alergia. Nunca gostou muito. Hoje em dia ela usa alguns, né? Porque nessa de viver no meio dos perfumes, ela descobriu alguns que dá pra usar sem atacar rinite. Mas o meu pai ama perfume. Ama. Parece que bebe perfume. Então ele seca o vidro assim. Esse aqui da In The Box, ele secou, ó. Tem mais nada. The Blue, tá? Esse aqui com certeza eu compraria. Inclusive eu devo comprar, porque Natal tá chegando e no Natal é capaz dele esperar ganhar perfume. Já que no aniversário não ganhou. Eu não sabia que não tinha mais. Tinha acabado. O próximo, que é esse aqui, gente, engraçado. É o Miss Flowers. O Miss Flowers é inspirado no Miss Dior Blooming Bouquet. Eu amei a fragrância. Olha só, o meu tá ficando esverdeado. Que legal. Eu nunca fico esverdeado. Sempre fica amarelado, meio alaranjado. Eu amo essa fragrância. É uma fragrância muito com cheiro mesmo de noiva. Sabe? Muito cheiro romântico. Apesar de ser um floral, pra mim ele é um floral fresquinho. Não é aquele floral, wow, bomba, que vai te incomodar no calorão. É uma fragrância muito delicada. As minhas primeiras experiências com esse perfume não foram boas por conta da projeção. Porque In The Box sempre me mandou perfumes bombas. Né? Que às vezes eu passava uma borrifadinha, que foi o caso do Linter Nui. Eu dei uma borrifadinha, todo mundo sentiu. Minha mãe comentou, o Eder comentou. Parecia que eu tinha tomado banho de perfume. Eu passei de forma discreta. Eu não queria que ninguém percebesse, assim, claramente. Que Lume entrou, passou perfume e saiu. Não. Eu queria que as pessoas sentissem depois. Nossa, tá com cheirinho bom, sabe? Mas não. Eles perceberam que eu entrei pra passar perfume. E esse aqui, meio que me decepcionou. Eu falei, nossa, mas é muito fraco. Cara, eu acho que, de fato, isso que vocês falam pra mim faz sentido. Eu acho que com o tempo eles vão ficando mais fortes. Lembrando que eu não sou perfumista. Não estudei pra estar falando isso. Posso estar falando uma besteira. Mas o meu tá ficando mais forte, esse aqui. Ele não tá mais passando despercebido. Eu não sei se é porque também tá fazendo muito calor aqui no Rio de Janeiro. E os perfumes têm tendência a projetar mais. Não sei. Mas a fragrância dele é sensacional. Só pela fragrância já me dá vontade de ter o original, sabe? Porque eu sou colecionadora. Se fosse só pra usar, eu teria facilmente só o da In The Box. E agora, depois de um tempo, ele ficou mais forte. Não tô dizendo que ele tá uma bomba igual os outros, não. Mas ele não tá mais, tipo assim, fazendo com que eu saia e me decepcione. Tipo, me arrependa de ter passado aquele perfume porque não tá ninguém sentindo. As pessoas agora sentem. Às vezes até comentam. Eu tô pra falar isso pra vocês, ó. Tem tempo. E agora que eu percebi que ele tá ficando meio esverdeadinho. Ó, eu usei um dedo dele. Agora, próximo. Ah, gente. Esse aqui também eu tô pra falar pra vocês. Que é o Scandalous Night. Eu testei esse perfume duas vezes. E tá mais do que aprovado. Olha como é que ele é amarelo. O meu, não sei de vocês. Ah, eu amo esse perfume, gente. Essa fragrância é a fragrância do Scandal by Night, tá? Tem o Scandal, que eu também tenho aqui. E tem o Scandal by Night, tá? O da In The Box se chama Scandalous Night. Ele é inspirado no Scandal by Night. E ele é um perfume doce. Porém, eu não acho que o mel seja o destaque como no Scandalous é. Pra mim, me lembra doces finos, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Parece que eu tô sentindo o cheiro de doces de casamento. Doces, sabe esses doces? Tem uns doces muito diferentes de casamento. Que vem com uma uva dentro e por fora ele é todo branquinho. Não sei o que que é aquilo. Sei que é muito gostoso. E o cheiro daquele doce é muito bom. E eu sinto esse cheiro nesse perfume. E eu falei pra vocês, né? Que eu usei uma vez a fragrância. Não era dessa marca, era de outra marca. Mas essa mesma fragrância, que pra mim é igual. Perto da minha sogra, ela falou que eu tava com cheiro de chocolate. Ficou uma abelha me perseguindo. Ai, pessoal. Lógico que você tá com cheiro de chocolate. Mas, gente, eu não sinto nitidamente chocolate, assim, nesse perfume, não. Mas eu sinto tanto cheiro de doce, que delícia. Que, de fato, talvez se você prestar atenção, você consiga, né, se ligar em alguma coisa que remeta a chocolate. Mas eu não sinto nitidamente nada de chocolate, não. Eu sinto ele bem... Bem melado, bem melado. Porém, o melado dele não me remete tanto ao mel. Eu sinto mel, sim. Mas o do Scandalous, que é esse aqui, ó. Scandalous, que é inspirado no Scandal, de Jean Paul Gaultier. Você sente o mel de cara. Eu sinto o mel de cara. Uma coisa meio cremosa de mel também, que dá um toque meio aveludado. Você sente o mel na hora. Esse aqui. Eu amo também, o Scandalous. Mas eu sou muito mais fã do Scandalous Night. Porque o mel tá ali, você sente, mas ele tá mais contido. E tem uma coisa caramelizada. Será que é caramelo? Eu acho que é alguma coisa, tipo, que me lembra caramelo. Meu pai faz muito pipoca, sabe, caramelizada, bota o açúcar pra derreter. E aquele cheiro que sobe é um cheiro que eu sinto aqui também, quando o açúcar tá derretendo na panela. E mesmo com tudo isso, ele não consegue ser um perfume infantil. É um perfumão, sabe? É um perfume marcante, que chama atenção, que deixa rastro. Então, apesar de ter todas essas coisas doces nele, eu não acho que é um perfume infantil. E... Ah, tem que falar dele. My Chance. My Chance, inspirado no Chance da Chanel. Foi minha assinatura durante um tempo. Me rendeu muitos elogios. Muita gente se apaixonou por esse perfume depois que eu comecei a falar dele. Inclusive, amigos meus compraram, se apaixonaram. Na verdade, se apaixonaram quando sentiram em mim. Depois compraram. Ele já é mais... Ele tem um toque sofisticado. Ele é um floral sofisticado e jovem ao mesmo tempo. Então você imagina, tipo, realeza, sabe? Princesa. Eu amo essa fragrância, gente. Eu acho ela muito feminina. Muito feminina. E eu acho, tipo, o que lembra uma mulher mais... Sei lá, tímida, meiga, sabe? Ah... Reservada. Mais, tipo, sofisticada ao mesmo tempo. Eu gosto demais. Mas é um floral muito delicado. E por último, gente. Kate Parfum. Kate Parfum é inspirada num perfume que eu não sei pronunciar. Pure and Frazier de Jo Malone. Não sei como é que fala. Mas eu vou deixar passando aqui na tela. Gente, que perfume gostoso. É engraçado como... Quando chegam muitas fragrâncias pra gente. A gente fica naquela loucura querendo sentir todos, né? Eu sou igual a vocês, gente. Eu faço a mesma coisa. Chegou um monte. Eu quero sentir tudo ao mesmo tempo. E eu falei, nossa, mas ele é muito parecido com o Cid, Jorge Armani. Muito parecido com o Civita, que já até tem na In The Box. Né? Pô, muito parecido. É por quê? Porque a gente sente no ar, no papel. Ou então, borrifa um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Né? Porque a curiosidade não deixa a gente esperar pra sentir no dia seguinte. E por isso eu fui deixando ele meio de escanteio. Porque eu usava o Civita e não precisava usar esse aqui. Gente, tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. Inclusive, ele tá aqui na minha pele. Porque ele combina com qualquer ambiente. Na minha opinião, dá pra usar no calorão. Depende de você, né? Tipo, eu não me incomodo com o cheiro floral adocicado. Que pra mim esse perfume se resume nisso com um toque de sofisticação. Se isso não te incomoda no calorão, o adocicado não é super evidente. Parece que ele dá uma equilibrada ali naquelas flores, sabe? O mais engraçado é que muita gente fala que esse perfume, o que se destaca é a pera. E eu não sinto pera, mas eu sinto uma fruta que eu jurava que era limão. Ou qualquer outra fruta azedinha. Porque pera, eu acho que o cheiro da pera... É que tá tendo jogo, tá, gente? Por isso esses barulhos. A Cláudia já arregalou os olhos ali. Botei ela aqui na cama pra ela não ficar muito desesperada. Mas enfim. A pera tem uma fragrância tão delicada, né? Que no meio de outras, ela meio que se apaga. Talvez por isso eu não sinta muito a pera. Eu sinto muito mais as flores. Mas eu sinto uma fruta ali no meio, que eu jurava pra vocês que não era pera. Que é uma fruta muito gostosa, por sinal. Só que dá um toque azedinho e é adocicado. Só que o doce que eu sinto no perfume pode não vir também da fruta. Pode ser de alguma outra nota. Né, Luma? Você acha que é de qual nota? Não faço a menor ideia, gente. Não sou perfumista. Eu falo pra vocês o que eu sinto mesmo. Eu sei que baunilha não tem nesse perfume. Mas pode ter alguma outra nota que combinado com outra matéria-prima e combinado com outro trabalhado e blá, blá, blá. Dá, no final das contas, esse toque adocicado, né? Quem criou o perfume, enfim. Eles entendem disso. A gente tá só usando e falando mais ou menos como ele é. Eu acho que é um perfume que dá pra usar em qualquer ocasião, sim. Dá pra você usar pra ir na missa. Pra ir no mercado. Mas ele tem um toque de sofisticação muito gritante, sabe? Tem cheiro de pessoa rica. Então eu acho que é um perfume que ele foi feito pra ser usado com você toda arrumadona, sabe? Sabe quando você se arruma toda, passa uma maquiagem e finaliza com um perfume maravilhoso? Eu acho que, tipo, o perfume é esse. Queio de parfum. Mas, Luma, então, poxa, eu nunca vou nesses lugares, né? Nunca tenho essas ocasiões assim pra usar. Então eu não vou comprar? Você é boba, eu compro, sabe por quê? Eu também não tenho. Se eu for esperar essas ocasiões, casamento, nunca vou. Acho que foi em dois na minha vida toda. Aniversário de 15 anos. Eu não gosto de festa, gente. Então, nem fiquem triste assim. Ai, Luma, não vai dar pra te convidar. Porque precisa. Pra mim é um favor que você me faz. Eu não gosto de festa. Eu gosto de ficar quietinha no meu cantinho. Então, se me convidar, eu ainda vou ter o trabalho de ter que explicar por que eu não vou. Então eu prefiro que nem me chame. Sabe? Porque eu não gosto. Pode falar assim, Luma, não vou te chamar, não sei que você não gosta muito, tá? Tá bom. Então, eu também não tenho essas ocasiões pra usar. Então, se eu for ficar esperando, fala sério, né? Então eu uso também. Eu uso pra ir na padaria comprar pão. Eu uso pra ir no mercado. Eu uso pra ir na missa. Eu não fico esperando um momento de sofisticação. Um jantar à noite. Um casamento. Alguma coisa assim pra usar, não. Porém, se surgir uma dessas ocasiões, assim, que eu acho que merece, né? Um cheiro mais sofisticado e tal. Com certeza esse daqui vai vir na minha mente pra eu usar. Porque ele combina com esse tipo de ambiente. Mas nada te impede de usar em outros momentos, né? Porque a fragrância dele não é uma fragrância que incomoda. Pelo contrário, muito gostosa. E, sei lá, gente. Eu acho que tem limão aqui sim. Estão falando que não tem. Que não é possível. Sinto lentidamente uma fruta azedinha. Mas, enfim. É muito gostoso. Eu sinto adocicado o tempo todo. Mas, pra mim, o que mais se destaca são as flores. Então, pra mim, é um floral levemente adocicado com um toque azedinho. Que dá pra você perceber que vem de uma fruta. Agora, qual fruta é? Não faço a menor ideia. Sei que é muito gostoso. Então, eu também acho que vocês deveriam experimentar esse aqui. Então, é isso. Esses são os perfumes da In The Box. Que eu acho que vocês deveriam conhecer. Eu quero muito mostrar esse aqui pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo somente dele. Porque ele merece. Não sei se vocês sabem, né? Mas ele ganhou o prêmio de melhor perfume. Lá, o prêmio Atualidade Cosmética 2019. Ah, ele é muito maravilhoso. Depois eu vou contar toda a história pra vocês sobre ele. Que é um queridinho na minha vida. Eu chamo de laranjinha. O Fusion Enigmatic. Só que ele ainda não tá na promoção. Então, vocês não precisam correr atrás dele agora. Porque ele não tá na promoção. Mas ele vai entrar na Black Friday. Eu vou deixar o dia passando aqui na tela. O dia que ele vai entrar. Pra vocês poderem comprar lá no site. Tá? Esse aqui é da linha própria da In The Box. E eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo somente dele. Antes dessa Black Friday. Pra vocês entenderem um pouco mais sobre essa fragrância maravilhosa. Ai, gente. Eu gosto demais. Gosto demais. Eu sonhei que ele ia vencer. Ia ganhar o prêmio. Que concorria no meio de muitos outros, né, gente? Então, assim. Não era fácil de ganhar. E pra final já era uma vitória, né? Foi reconhecido no meio de muitos outros. Mas ganhar o prêmio é mais difícil. Eu sonhei. Da noite anterior pro dia em que ia ser o prêmio, né? Eu sonhei que ia ganhar. E ganhou. Então é isso. Vão lá no site. Tá tendo vários descontos, tá? Os cupons. Eles falaram que estão todos desativados. Pra vocês poderem ir lá comprar os perfumes. Sem precisar colocar cupom nenhum. Porque já tá tudo na Black Friday. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.